Fala galera, beleza? Thiago Henrique aqui falando Mais um vídeo aqui do carro O último vídeo que eu fiz é pedir pro pessoal aí Falar se tinham gostado O pessoal falou que gostou Então eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês Mesmo porque fica muito mais fácil pra mim Responder as mensagens de vocês aqui através do... Quando eu estiver me locomovendo mesmo, né? Fica muito mais rápido Eu não tô tendo tempo de responder todas as mensagens que vocês me mandam Aqui no canal, né? Até eu recomendo que você vá lá no nosso fórum, lá no nosso site Que fica muito mais fácil pra gente interagir, né? E eu queria conversar com vocês uma pergunta Hoje sobrou uma pergunta que muito jovem Muita gente me pergunta Eu recebo muitas mensagens falando sobre esse tema O pessoal me perguntando quanto tempo Que é necessário pra ser aprovado em um concurso militar, né? Muito jovem me pergunta Ah, Tiago, você acha que quanto tempo é necessário Pra que eu consiga passar na prova da SpaceX? Eles me perguntam Quanto tempo que eu estudei pra passar na prova da SpaceX? Por aí vai, né? E isso eu considero que é algo bem normal Dada a natureza ansiosa do jovem, principalmente, né? Eu entendo muito esse tipo de pergunta Eu sou uma pessoa muito ansiosa também Então eu entendo você, jovem Jovem, né? Que tem esse tipo de pensamento, né? Eu recebo muita mensagem de gente Ah, o cara tem 16 anos E ele acha, né? Que se ele passar na SpaceX com... Se ele demorar dois anos, né? Se ele entrar na SpaceX com 19 anos Ele acha que ele vai entrar velho, né? Então, pô, ele vai se formar com 24 anos Já vai ser velho pra caramba, né? Então eu queria falar com vocês Sobre isso no vídeo de hoje, né? Vou contar um pouco da minha história, pessoal Pra que vocês entendam um pouco mais Uma história verídica, real, né? Entendam um pouco mais O que acontece com os oficiais Ou com os oficiais de carreira, né? Eu não fiz o ensino médio O ensino médio no mais alto padrão Eu não era um aluno tão esforçado Principalmente no primeiro e no segundo ano Do ensino médio Eu tive a oportunidade de estudar No melhor colégio da minha cidade Um colégio excepcional até hoje O melhor colégio lá da minha cidade Porque eu tinha uma bolsa de estudo Porque eu era atleta de basquete, né? Fui atleta de basquete na minha adolescência Fui também na MAM Então eu ganhei essa bolsa de estudos Porque eu era atleta de basquete Mas até o meu terceiro ano ali Eu não queria saber muito de estudar, né? Meu negócio mais era jogar basquete E aí quando eu cheguei no terceiro ano Eu vi que, pô, eu precisava estudar A maioria do pessoal lá Da minha turma e tudo mais O pessoal queria muito fazer medicina Eu não achava que eu fosse capaz De passar no vestibular de medicina Isso inclusive é uma coisa que eu penso, né? Olhando pra trás E eu vejo que eu tava completamente errado Eu poderia ter me esforçado ali Um, dois anos E passado no vestibular de medicina Mas eu achava que eu não tinha Essa capacidade na época E, na verdade, graças a Deus Que eu não fiz vestibular de medicina Porque eu vejo hoje Que eu não seria feliz sendo médico Então o que acontece? No meu terceiro ano Eu comecei a estudar Com mais força, né? E aí eu fiz vestibular Pra Universidade Federal de Pernambuco Na área de biologia Fiz vestibular de biologia Fui aprovado Fui um dos primeiros lá Na classificação Fui pra faculdade no ano seguinte Fui pra faculdade de biologia Isso eu tinha 18 anos, certo? Eu tinha 18 anos Fui pra faculdade Cheguei na faculdade Eu gostei muito da faculdade Eu gostava muito de biológicas Só que Minha família não tinha condições A faculdade era no Recife Que eu era Eu sou lá de Caruaru No interior de Pernambuco Minha família não tinha Condições de me sustentar Muito bem ali Em Recife Minha mãe é mãe solteira Trabalhou a vida toda Vendendo cosméticos Vendendo outras coisas mais Pra sustentar a família Então minha mãe não tinha Essa possibilidade Eu comecei a encontrar formas De me sustentar E foi aí que eu descobri Num panfleto que eu achei na rua O concurso da SpaceX Vi também o concurso da ESA Me interessei pelo concurso da SpaceX Porque eu vi ali Uma possibilidade de me formar Ter uma formação de nível superior Paga pelo governo E que eu não precisaria Procurar emprego Depois que eu me formasse E eu ia fazer coisas Que eu achei muito legais Eu nunca tinha parado Pra pensar Em ser oficial do Exército Eu sou o primeiro militar Da minha família A ser do Exército Então eu nunca tinha Tido acesso A essas informações Então eu fui buscar Mais informações Sobre a SpaceX O que era a SpaceX Tudo mais E me interessei bastante Porque não tinha inglês Na época Alguns me perguntam Por que você não fez AFA Por que você não fez Escola Naval Eu não fiz Eu fiz SpaceX Porque eu escolhi fazer SpaceX Porque não tinha inglês Eu não sabia nada de inglês Na época Vim estudar inglês Depois que eu me formei Na AMAN Então eu fiz o concurso da SpaceX Fui aprovado Mas aí o que acontece Como é que eu me preparei Para o concurso da SpaceX Eu estava na faculdade Falei para vocês E eu decidi Abandonar a faculdade Para me preparar Voltei para Caruaru E comecei a me preparar Para o concurso da SpaceX Minha mãe me apoiou bastante Nesse período Para auxiliar Ali nas despesas da casa Eu comecei a dar aulas particulares Comecei a dar aulas particulares E ministrei aulas também Em cursinhos da minha cidade Inclusive no colégio Que eu estudava Eu cheguei a ministrar aulas também Substituindo alguns professores Quando eles faltavam Tá E aí eu fui O que é que eu fiz Para me preparar Eu não tinha cursinho Na minha cidade Específico para carreira militar Eu não tinha material Específico para carreira militar O que é que eu fiz Eu simplesmente Baixei o edital da SpaceX Reuni todo o material Que eu tinha de estudos Todo o material que eu tinha Livros Apostilas Todo o material que eu possuía Do meu ensino médio E baixei também As provas anteriores Do concurso da SpaceX E também de outros concursos Principalmente o concurso da ESA E aí eu comecei a estudar Eu fiz uma planilha de estudos No Excel Tanto que eu estou o tempo todo Falando para vocês Da importância de fazer Uma planilha de estudos Fiz essa planilha de estudos E segui Essa planilha de estudos E como é que eu fiz? Eu peguei os assuntos Que tinham lá no edital E fui colocando ali Para estudar Ao longo das semanas Fui colocando Naquele cronograma De modo que eu Viesse a bater Todo o conteúdo Faltando ali Cerca de 3 meses Para a prova E aí Depois que a prova Depois que eu Acabei todo o conteúdo Eu foquei Totalmente Na resolução De exercícios De provas anteriores Eu acho que eu fiz 10 anos Da prova da SpaceX Pelo menos Umas 3 vezes Eu fiz muita prova E isso foi muito Eficiente para mim Eu cheguei Na hora da prova Tinha questão Que eu Já tinha feito Obviamente Com outros dados Eles Mudaram a questão Ali Mas É uma coisa Que eu te digo Você que está estudando Para concurso Das carreiras militares Faça muita prova anterior Lá na nossa sala Do papiro A gente tem Essas provas Para você baixar Gratuitamente Tá E aí Depois de cerca De um ano Eu fiz a prova E fui aprovado Tá Então Ah Tiago Então você estudou Um ano E passou de primeira Foi Certo Mas por que O que é que me diferenciou Eu vejo hoje Que o que me diferenciou Pessoal Foi a minha Motivação A minha motivação Porque eu sabia Que aquela Aquela oportunidade Iria Possibilitar Que eu mudasse A vida da minha família Então Eu me motivei Eu estudava De uma forma Muito motivada Isso não quer dizer Que em diversos momentos Eu não tenha pensado Em desistir Em diversos momentos Eu pensei Em arrumar um emprego Em fazer outra coisa Eu estava ganhando Um dinheiro considerável Dando Dando aulas particulares Dando aula em cursinho Eu estava ganhando Um bom dinheiro Então Por diversas vezes Eu considerei A possibilidade De desistir Do concurso Sempre batia Aquele desânimo Só que qual foi a diferença A diferença É que eu não desisti Tá E é isso que diferencia Uma pessoa que vence De uma pessoa que não vence A pessoa que vence Ela simplesmente Não desiste Ela continua Batendo 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 Até a hora Até a hora que os planos Dela Dão certo Tá Então Fui aprovado No concurso TSPSEX Fui bem classificado Graças a Deus Cheguei lá Na SPSEX E eu percebi Que a maior parte Dos alunos Lá na SPSEX A gente é chamado De aluno Dos alunos Que estavam lá comigo Tinham estudado Por pelo menos Dois ou três anos Para passar No concurso da SPSEX Então É isso que eu quero te dizer É super normal É super natural Que o cadete Que o aluno Ele estude Dois ou três anos Para passar No concurso da SPSEX Tá Então é uma coisa Muito subjetiva O tempo que vai demorar Para você passar No concurso Vai depender De diversos fatores Vai depender De como foi O seu ensino médio Vai depender De De qual a forma Que você está estudando De quais são Os materiais Que você está utilizando Vai depender Do tipo Das formas De exercícios Que você realiza Da sua preparação Ali Para realizar a prova Vai depender Do seu psicológico Às vezes o cara É muito preparado Mas ele é muito novo Fica muito nervoso Ou então Já é a última oportunidade Dele para fazer a prova Ele fica nervoso Não consegue fazer a prova Vai depender De uma série De fatores Tá Não existe Uma fórmula Lá Se você estudar De tal forma Você vai passar Em um ano Não existe Pessoal Então é importante Que você saiba isso Tá É importante Que você Se prepare Com a maior Antecedência Possível Então Ah Eu não tenho Como fazer a prova Esse ano Será que já é o caso De eu estudar Para o ano Que vem É o caso Já começa agora Já começa a estudar As matérias Que você tem mais dificuldade Tá Já começa A fazer um planejamento De estudo Já começa a fazer A criar uma rotina De estudo Né Com certeza Quando você começar Ano que vem No seu cursinho Ou a fazer um curso Online Ou Começa a estudar Com outros amigos Você vai ver Que você já está Num nível superior Porque você já vem Estudando há algum tempo Tá Então É Respondendo a essa pergunta Né Que muita gente me faz Não tem Não tem Uma forma Não tem Uma forma De garantir Que você vai passar Daqui a um ano Que você vai passar Daqui a dois anos Tá O certo O que você deve fazer É começar a estudar Com a maior antecedência possível A maior antecedência possível E aí você alia isso A sua disciplina De nunca parar de estudar E aí Com certeza Você vai ser aprovado Se não for daqui a um ano Vai ser daqui a dois anos Vai ser daqui a três anos Vai ser na última chance O que importa É que você vai ser aprovado E vai conseguir Alcançar o seu sonho Tá bom pessoal Então espero que vocês Que eu tenha conseguido Responder a pergunta Que essa Que essa informação Seja útil pra você Não esquece de bombardear A gente aqui Com o seu like Tá De deixar os seus comentários Eu não tô conseguindo Responder todos Mas eu vou respondendo aí Na medida do possível Beleza pessoal Forte abraço Selva E até a próxima